Meu nome é Rosianeida Pereira de Oliveira, conhecida como rosa, a frutaria rosa, né? E eu tô trabalhando aqui desde sete anos, já tô com 53, já tem um bocado de tempo, né? Aí já criei os meus filhos tudo aqui, agora eu tô criando as cinco netas e mais algumas coisas, né? Aqui a alma do negócio é pupunha, tucumã e o coco. Tem que ter. Mas aí eu trabalho com todo tipo de variedade de frutas regionais, né? Eu trabalho com frutas regionais. Cacau, bacuri, mari, pitomba, goiaba de anta. Aqui a procura é muito grande de frutas regionais. É murici, é pitomba, pitomba da Malásia, pitomba regional. É, gogó de guariba, moela de galinha, que chama goela de montu também. É, mapati, tem pajurá, abricó, saputilha. Mais de mil, vamos botar cem, mas é mais de mil, porque é muita variedade. Cada mês é um tipo de fruta que aparece, né? Dos Estados Unidos, de São Paulo tem um bocado, tem da França, tem da Inglaterra, tem uma poção. E do Japão também tem. Eu tenho uns clientes muito bons do Japão que compram aqui. Toda terça-feira eu tenho que tirar um dia pra ir no mato, pra me ver as coisas diferentes no mato. E como lá em casa é muito grande, né? Eu vou procurando. Quando não tem no meu sítio, eu procuro no sítio do vizinho. E como lá em casa é muito grande, né? Eu vou procurar um dia pra ir no meu sítio do vizinho. E como lá em casa é muito grande, né? Eu vou procurar um dia pra ir no meu sítio do vizinho.